Olá, meus amigos! Sejam todos bem-vindos ao canal Numismática ETE, sempre com você! Meus caros, peço desculpas aí a todos. Esses dias eu tenho postado uns vídeos aí sobre a restauração de uns objetos litúrgicos aqui da minha paróquia. E não postei mais vídeo de moedas. Estou retomando aí hoje, viu, pessoal? Vai lá, curte nosso vídeo, dá uma assistidinha no nosso vídeo lá da restauração, da pintura das credenciais da igreja. Ficaram top, viu, pessoal? Eu gostei muito do resultado. Meus amigos, convido a todos a se inscreverem em nosso canal, a deixarem o seu like e também a ativarem o nosso sino de notificações. Assim você estará nos ajudando a percorrer os caminhos da Numismática. E hoje, de modo particular, venho apresentar a todos vocês esta moeda de um cruzeiro do ano de 1945. uma moeda que está aí no seu estado MBC, porém, uma moeda escassa. Viu, pessoal? Não pela sua data de cunhagem, mas pelo defeito que irei apresentar para vocês em instantes. Esta moeda, meus caros, ela é do plano cruzeiro, que teve seu início em 1942 até 1967. Beleza? Esta moeda, ela pertence à família do mapa do Brasil, viu, pessoal? O seu bordo é serrilhado, o seu eixo é moeda. Ela traz, em sua descrição, um mapa do Brasil ao centro, tendo, junto à orla, à esquerda, a palavra Brasil, sobreposta a duas linhas horizontais e paralelas. O material usado nesta moeda, meus caros, é o bronze alumínio, o seu diâmetro de 23 milímetros, a espessura 2.3 e o peso 7 gramas. E as cunhagens desta moeda, meus caros, para o ano de 1945? É exatamente, vamos lá, 32.544.000 peças. Um bom número para a época, né, pessoal? Mas se formos analisar os dias de hoje, é um número bem pequeno, devido ao tamanho da população do Brasil e ao número imenso de novos numes matas. Ok? E esta moeda, meus caros, ela traz o reverso invertido à esquerda, ok? Ele não está totalmente invertido à esquerda, mas ele já está num grau legal, uma inclinação boa, viu, pessoal? É uma moeda difícil de se encontrar. E se vocês notarem, ela também tem um pequeno deslocamento de centralização. O centro dela está um pouquinho também à esquerda. Olhem a borda. Aqui nesta região. Aqui. Ela está um pouquinho mais grossa do que aqui, ó. Então, ela, na hora da cunhagem, ela deslizou. Uma moedinha até bonita, viu, pessoal? Está aí no seu estado MBC. 1945, uma boa inclinação à esquerda, ok? Meus amigos, esta moeda, no catálogo do nosso estimado Maldonado, ela está avaliada para o reverso horizontal em R$ 180,00. Meus amigos, então, no catálogo do nosso estimado Maldonado, horizontal 270 graus. Que, na verdade, ela se torna horizontal à esquerda, tá bom? Só que ela está pegando sentido horário aqui, tá bom, pessoal? Vamos lá. R$ 180,00 para o MBC. R$ 500,00 para a Soberba. R$ 1,000,00 para a Flor de Cunhão. Pessoal, se eu estiver errado aí, equivocado, nessa maneira de estar olhando esse catálogo, por favor, me orientem aí. Eu já disse no meu vídeo inaugural que sou novo na numismática e tenho muito a aprender com vocês. Então, olhando aqui o catálogo, ó, sensível, reverso horizontal 270 graus. Então, quer dizer que aqui ela está indicando que é sentido horário e ela para lá no sentido horizontal à esquerda, ok? reverso horizontal à esquerda. Eu acredito que seja isso. O preço está legal, hein, pessoal? Eu devo ter umas... umas seis ou sete aqui, viu? Depois eu mostro para vocês. Tá bom? Fiquem todos com Deus e até a próxima, meus queridos. Fiquem todos com Deus.